MÚSICA Estamos no ar com mais um Wernicast, o programa que faz um bate-papo sobre os assuntos da nossa universidade de um jeito descontraído. Hoje o meu companheiro vai ser Albert Souza, nosso estagiário, que está substituindo a Aline Linhares, que hoje não está participando do programa. É bom lembrar que sempre vai ter outras pessoas participando, vai ter um dia que vai vir o Will Vicente também. Então sempre vai ter outros membros da AGECOM participando. E hoje é a estreia de Albert Souza. Olá, Albert, seja bem-vindo. Olá, Bruno. É um prazer imenso estar aqui e vamos conversar, vamos botar o trabalho para frente. E hoje a gente vai receber um convidado especial, que é o professor Carlos Ruiz, que foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, um cara que fez um trabalho formidável na retomada da pós-graduação da UERN, que está completando 15 anos este ano. E a gente vai bater um papo sobre esse assunto e outros temas. O professor Carlos Ruiz tem muita história interessante para contar. Seja bem-vindo, professor Carlos Ruiz. O programa aqui, a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, que ele vai ser visto em vários horários no YouTube. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. Eu vou contar um pouquinho a minha história na UERN. Eu sou muito grato à UERN, Monsoro me acolheu. Eu cheguei aqui atendendo a um convite, depois da criação dos primeiros cursos que foram transformados, cursos que eram cursos de ciências com habilitação em biologia, em física, em química. Esses cursos, no ano de 1993, foram transformados em licenciaturas plenas. E a UERN lançou uma convocatória de currículo, e em Cuba chegou essa convocatória à minha universidade, à Universidade Tecnológica de Havana. E o chefe do departamento me disse, estão pedindo professores para a implementação de cursos no Brasil. Aí a gente quer que você coloque seu currículo aí para ver se eles convidam você para esse curso. Então, me convidaram e eu cheguei aqui em novembro de 1993. E quando eu cheguei aqui, Monsoro me parecia uma cidade que estava um pouco em construção, sabe? Eu estava voltando de Moscou, tinha desenvolvido uma pesquisa lá que tinha que ver com a criação de emulsões para colocar nos caminhões para funcionar, quando estava faltando petróleo. e Monsoro era uma cidade que eu via que faltava reboco nas paredes, tal. Nova Betânia estava em construção, praticamente as casas não tinham ainda calçamento. Então, essa foi a impressão que me deu de Monsoro, não é? Por isso, quando eu enxergo Monsoro hoje, em 2023, Monsoro é outra história. Monsoro está com um crescimento significativo, não é? Mas, voltando ao ano 93, a tarefa era tocar para frente o curso que tinham criado de física. E, na época, a UERN era muito mais pequena. Eu acho que não chegava a 300 professores. Acho que Xaga Silva sabe muito bem esses números, não é? Acho que eram 250, uma coisa mais ou menos assim. E a tarefa era elaborar o primeiro projeto pedagógico desse curso de licenciatura em física, não é? Essa tarefa me foi dada, e com a parceria dos professores que estavam aqui, particularmente com o professor Francisco Valdomiro de Moraes, e então nós elaboramos o primeiro projeto pedagógico do curso de licenciatura em física da UERN. No histórico do curso, isso aparece explicado com mais detalhes, não é? Nós apresentamos esse projeto pedagógico do curso num evento, um evento que é o evento do encontro dos físicos do norte e nordeste do Brasil. Apresentamos em Fortaleza, Valdomiro Maceu, apresentamos esse projeto. Esse projeto era um projeto que tinha um matiz muito russo pela minha formação. Eu fiz a graduação em Moscou, eu fiz o doutorado na Academia de Ciências da Vila-Rússia, e a formação russa estava, o projeto pedagógico estava impregnado dessa formação. Tanto é assim que um curso de física normalmente tinha uma componente forte de matemática, não é? E, depois, esse curso teve que ser reformulado, logicamente, levando em consideração, como deve ser feito, que o projeto pedagógico do curso tem que levar em consideração a clientela, que alunos estão em condições de atender esse projeto que está sendo proposto de formação. Eu estagiei, eu dei aulas em Moscou, e, normalmente, os meninos que estavam lá tinham uma formação um pouco mais mais acurada, não é? E, então, essa foi a minha primeira atuação aqui, foi na formatação desse projeto e, praticamente, administrar quase todas as disciplinas do curso, não é? Na época, a gente dava aula no campo central e também aqui na Faculdade de Enfermagem, não é? Ano 93, 94. No ano 96, eu voltei para Cuba. Eu voltei para Cuba, voltei casado com uma brasileira. Ela adorou Cuba, é a minha esposa, não é? E... Depois me chamaram de novo, no ano 98. No ano 98 me chamaram e aí eu voltei como professor visitante e em 2002, em 2001, me parece, lançaram um concurso e eu passei nesse concurso. Então, eu me efetivei como professor efetivo da UERN a partir de 2002. Então, daqui a pouco vai ser mais de... Estamos em 93, não é? 2023, 22 anos. 22 anos, vai ser 94, não é? Então, essa é a minha presença na UERN. Eu, a minha formação em física era uma formação nessa área de diagnóstico da combustão, técnicas laser, o físico, eu sei uma coisa, seria uma óptica no linear, um termo um pouco mais técnico, não é? Mas a exigência da implementação do curso de licenciatura, eu tinha uma formação também pedagógica em Moscou, me fez praticamente mudar de perfil profissional e faz mais de 20 anos que eu estou trabalhando na área de ensino de física. E é nessa área de ensino de física que eu fiz o concurso, eu passei nesse concurso e estou nessa área já desde... eu poderia dizer que eu retomei esse viés mais das humanas, mais da didática, não é? A partir daquele desafio de elaborar o projeto pedagógico do curso. Mais ou menos foi isso aí. E depois, já estando na UERN, estando na UERN, anteriormente, na primeira vinda minha para aqui, o professor, o reitor da universidade, o professor Walter Fonseca, me convidou para chefiar o departamento de pesquisa da UERN, que não... era também um desafio muito grande. E depois, quando eu voltei no ano 98, eu fui convidado para trabalhar na Projetoria de Pesquisa e Pesquisa e Pesquisa. Primeiramente, como adjunto, do professor Aécio Cândido e na gestão do professor Milton Márquez, então, eu assumi a titularidade da Projetoria de Pesquisa e Pesquisa. Se eu posso continuar falando, porque a gente até tem feito nisso aí, não é? É porque é uma história muito interessante. Como é que foi a experiência de viver na União Soviética? Eu sou cubano, primeiro que fala um pouquinho da vivência em Cuba e depois de viver na União Soviética. Conta um pouquinho essa história. Bom, essa história vai ser uma história esticada, não é? Depois a gente fala um pouquinho da pós-graduação. A gente toma a pós-graduação. Bom, eu sou da geração, eu nasci em 1954, tá? Então, eu sou de uma geração que praticamente estava no início da Revolução Cubana e naquela época a relação que se tinha de Cuba com a União Soviética era muito intensa. Tive um momento que na União Soviética tinha em torno de uns, de nove a dez mil estudantes cubanos. Eu era um deles. Então, eu estudei na Universidade Pedagógica de Moscou, se chamava Instituto Superior Pedagógico Vladimir Ilich Lenin. Então, eu formava professores, formava professores e tinha também várias linhas de pesquisa e laboratórios de pesquisa nesse instituto. E qual foi a experiência? A primeira, a experiência é a seguinte, eu tive a oportunidade em Cuba de estudar em um instituto pré-universitário que tinha um perfil para a área de ciências naturais. Nesse instituto pré-universitário, a gente tinha por obrigação que, como é que se diz, a gente tinha que matricular, a gente tinha que pagar duas línguas. O inglês era obrigatório e era optativo. A gente pegava alemão, pegava francês e, na época, eu até pelo russo. Então, quando se fez, nesse instituto pré-universitário, a gente tinha a possibilidade, era o único que tinha em Cuba que tinha esse perfil, a seleção era muito forte para entrar nesse instituto, a gente, quando terminava o instituto, tinha o direito de estudar o que a gente quisera. E, realmente, eu queria estudar outra coisa, mas fizeram um chamado para a gente estudar especificamente na área das ciências naturais e, então, dentro delas, eu era monitor de física, até eu optei pela física. E, bom, chegamos à União Soviética. Hoje, o que está acontecendo nessa guerra de Ucrânia, Rússia, para mim, é muito triste. Eu cheguei à antiga União Soviética pelo Mar Negro. A gente saiu em navio de Havana, entramos por Gibraltar, pegamos o Mediterrâneo, passamos por Turquia, por Estambul, pegamos o Mar Negro e chegamos à Odessa. Odessa era Ucrânia, mas a Ucrânia era União Soviética. E, de Odessa, entrei para Moscou, que é onde eu ia estudar. Tudo era novo, tudo era novo, tudo. E começou, começou e a formação que tínhamos obtido em Cuba era boa. A gente teve um desenvolvimento no curso de física bom, um curso de cinco anos, nós formamos, e a experiência que eu tiro da União Soviética dá uma conversa muito esticada. Eu jamais pensei que a União Soviética ia desaparecer. Eu confesso a vocês que eu não acreditava nisso. Não acreditava nisso. O ideal nosso em Cuba era ter ou que tinha União Soviética. E isso acabou. E acabou no ano 92. No ano 92 eu estava em Minsk quando praticamente o meu país Sergei Garbachev se quedou sem poder. E aí acabou a União Soviética. E quando acaba a União Soviética as pessoas pensavam como vai ficar como é que fica a Cuba que praticamente tinha atrelado todo o seu comércio com a União Soviética e os países do campo socialista. Foi um período muito difícil. É o que eu estava contando antes da gente iniciar. Foi isso que levou o senhor a vinha para a UERN? Influenciou? Tem uma influência. Tem uma influência. No ano 92 no ano no ano 91 o suministro de petróleo em Cuba foi muito afetado. Cuba recebia me parece em torno de 13 milhões de toneladas de petróleo e a economia cubana funcionava com esse petróleo ruso soviético na época. E Cuba ficou sem esse suministro de petróleo e eu participe de uma pesquisa que era que consistia basicamente em criar um sistema disperso criar uma emulsão que se constitui de praticamente três componentes. No caso em particular seria colocar óleo, diesel, água e um elemento tensoativo porque quando você mistura e todo mundo que está na cocina sabe disso água com aceite o aceite vai para um canto e a água vai para outro o aceite fica em cima e a água para baixo. E você precisa que se crie uma estrutura que isso não aconteça. Para isso eu creo que se faz para isso o que se faz é que se quebra a água com muitas partículas a energia livre aumenta significativamente é um pouco de tecnicismo mas o sistema para que tenha estabilidade precisa de uma interação na superfície do óleo e a água e esse elemento se chama de tensoativo. Então essa pesquisa eu estava desenvolvendo na época e deu certo nós conseguimos estabilizar as emulsões e começamos a colocar emulsões nos caminhões que transportavam a cana de açúcar para mim foi um tremendo aprendizado porque tive que então me meter nessa área da engenharia mecânica nos laboratórios da facultade de engenharia mecânica testar os caminhões foi uma coisa que foi um aprendizado extraordinário e como isso chegou a UERN isso chegou a UERN no primeiro projeto que a UERN apresentou quando se criaram os fundos setoriais quando se criaram os fundos setoriais nós elaboramos um projeto e ganhamos esse projeto de um milhão de reais e construímos um prédio esse prédio abriga hoje os laboratórios de física de química de biologia esses foram os primeiros laboratórios de pesquisa que foram construídos porque o fundamento do projeto o fundamento do projeto do ponto de vista aqueles laboratórios que são vizinhos ao ginásio esse é outro projeto que nós ganharam esse é outro projeto esse é um segundo projeto esse primeiro projeto seria se você está entrando é o último bloco está a FANATI tem um bloco é o último bloco esse é o último bloco que dá para os laboratórios de química da professora Sueli esse bloco foi feito com recursos dos fondos setoriais que foram criados naquela época e um elemento fundamental desse projeto era para poder monitorar o meio ambiente o projeto era MMCAMA que era um projeto de monitoramento do meio ambiente e isso implicava ter um conhecimento dos sistemas de espécie os sistemas de espécie são sistemas que estão construídos por dois componentes pode ser por exemplo sólido e líquido você pode ser líquido e gás então no caso nós estamos trabalhando com sistemas de espécie com líquidos bom esse projeto é MMCAMA nós ganhamos e compramos alguns equipamentos importantes que estão hoje por exemplo na época se comprou no Japão aprendimos a importar na época que não saíamos importar então aprendimos a importar importamos do Japão equipamentos um pouco caros o professor Arnaldo da química ele conseguiu importar um cromatógrafo líquido de alta resolução que temos hoje na UERN importamos também outros equipamentos um analisador de partículas então esse foi um projeto que foi que tem a ver com a minha formação em sistemas de espécie colocando água no óleo para os caminhões cubanos então isso chegou assim como que se diz a UERN por produto dessa formação esse projeto foi interessante porque esse projeto criou um embrião para linhas de pesquisa que hoje estão consolidadas na universidade na área de química de biologia e de física em física que se criou um laboratório que é um laboratório de de como é que a gente diz de simulação numérica tá aí estão os físicos teóricos outro projeto que criamos que se abriga o prédio que se conhece hoje como PRODEP era isso aí que eu estava confundindo pronto o PRODEP porque PRODEP porque quando você atende o edital da FINEP você tinha que colocar uma sigla e nós colocamos PRODEP Programa de Desenvolvimento da Pesquisa na UERN esse é o PRODEP e aí criamos criamos então esse esse laboratório mas eu acho que eu fugi um pouco porque tu queria falar um pouco mais da União Soviética mas é mais dessa experiência mesmo do senhor ter vivido porque tem muito imaginário sobre como é Cuba de como era a União Soviética ficou hoje tem porque virou história pra minha geração pra D. Albert pra gente é só história eu era muito criança na época você tem quantos anos? eu tenho 41 41 eu era criança eu lembro eu lembro da televisão mostrando lá a dissolução eu até assisti na televisão 41 você do ano sou de 1981 farei 42 em dezembro 81 tá certo eu lembro eu lembro de assistir na televisão no Jornal Nacional Pedro Bial noticiando tudo mas assim é é uma lembrança muito vaga que eu conheci é no livro mesmo de livro mas assim foi uma coisa que pra mim é só é história você o viveu né a gente estamos falando a União Soviética né era um conjunto de república era um país agora se você eu não me quero meter numa conversa dessa natureza porque isso é uma conversa complicada que tem que conhecer a história do país não é não tinha por exemplo uma preocupação do ponto de vista eu diria do ponto de vista legal uma discussão se uma uma região da Ucrânia era da Ucrânia ou era da da Rússia porque era o mesmo país mesma língua era o mesmo país não era o mesmo país era o mesmo país então não tinha essa a gente não tinha essa distinção sabe eu conheço eu conheço muito bem Kiev conheço muito bem Odessa são cidades ucranianas as repúblicas as repúblicas estão no Báltico que todas hoje são da OTAN a Lituânia Letônia e Lituânia Estônia Estônia então essas repúblicas estão aí era a mesma coisa pela Rússia então esse era um país só esse era um país a gente viajava por esse país então esse país se desmembrou então isso foi uma tragédia porque você tinha russos nas repúblicas do Báltico você tinha russos na Ucrânia você tinha russos em todas essas antigas repúblicas soviéticas que foram constituídas dessa maneira aí de repente você virou um estrangeiro do país que era seu exatamente inclusive hoje você lê que estão praticamente proscribendo russos em repúblicas que estão no Báltico então e esses caras ficaram imagine você que tem uma confusão aqui de repente um cara que está no Ceará tá mas é potiguar então se torna um estrangeiro porque ele eu sou natalista de repente ficasse estrangeiro aqui em Mossoró é uma coisa como essa então é uma situação muito complicada entender isso né mas são as vivências da gente né verdade eu acho que eu não vou conhecer hoje se eu vou para Moscou eu acho que eu não vou conhecer parece que é outro país embora eu tenha um amigo que se comunica comigo frequentemente muito frequentemente ele faz o seguinte ele ele é professor do Instituto Energético de Moscou mas ele está em uma filial que está a 1200 quilômetros de Moscou em Bosque que está no Rio Borga né e o filho dele mora em Moscou e outro filho dele mora em São Petersburgo em Leringrado na minha época né e quando ele vai para Moscou ele faz questão de gravar vídeo te lembra que a gente estava aqui aqui porque esse amigo meu a estratégia de formação que tinha o russo com a gente o soviético com a gente é que quando a gente chegava na União Soviética a gente morava com o russo para a gente praticar a língua então o russo que eu conheci que para eu falar russo constantemente era o serioja o que é que o senhor trouxe dessa experiência de Cuba do ensino cubano do ensino soviético o que é que o senhor trouxe dessa experiência para a UEN nos carros nas funções que o senhor ocupou há muita coisa porque estamos falando da da formação da gente mas como eu aprendi aqui 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 eu aprendi muito em que sentido em sentido de que é outro contexto então você tem que contextualizar uma experiência que você tem em um lugar você não pode transpor mecanicamente para outro por exemplo em técnica redireção é um termo que na minha formação eu passei cursos para ser chefe de um departamento eu não assumi um departamento sem passar um curso como conduzir uma reunião como elaborar um plano de trabalho todas essas coisas a gente tinha uma formação para poder levar para frente o trabalho de direção na universidade tá então isso chegou e eu tive que estudar muito aqui a primeira coisa que eu tive que estudar foi o português porque eu cheguei aqui para dar aulas e não sabia português quando eu saía quando eu cheguei a São Paulo no lugar de falar obrigado eu falava passiva que era em russo a mente se transformava como estava no estrangeiro era para falar em russo era para falar em português então eu passava muito trabalho preparando as aulas eu escrevia 30 páginas para uma aula que ia dar para fazer a tradução de como era aliás eu hoje falo português com esse sotaque extraordinário que você está percebendo não é? não, mas está bom compreendo totalmente mas eu escrevo tranquilamente em português mas eu nunca assisti a uma aula em português eu aprendi o português autodidatamente eu escrevo já escrevi livros em português tá e é um aprendizado você tem outras leituras a minha passagem pelo mestrado que nós tínhamos aqui meio ambiente e desenvolvimento esse mestrado me deu oportunidade de me aprofundar nos estudos sobre a natureza da ciência leituras que não tinha da antiga no civete que de Cuba que foram leituras feitas aqui e também me aprofundei muito na área de ensino de física porque no Brasil nós temos um potencial extraordinário na área de ensino de física e esse é um aprendizado que eu tive a oportunidade de ter aqui e também ter colegas que contribuíram significativamente para o meu aperfeiçoamento profissional nessa área de ensino de física sou muito grato a isso muito interessante ainda no ponto do ensino você passou teve toda uma trajetória do ensino da física para se tornar professor eu queria saber como é que foi essa passagem para você de ser um profissional da área da física para se tornar um professor para dar aula e ensinar outras pessoas a serem físicos também eu terminei a graduação em 1979 e na época a tarefa que me foi dada foi ensinar física em russo para cubanos que iam estudar na antiga União Soviética então esse foi o primeiro desafio ensinar física em outra língua então quando você me pergunta qual é como é a relação de uma formação em física para você ter depois uma atuação mais como professor você tem que ter em primeiríssimo lugar um conhecimento do que você vai ensinar e outras são estratégias estratégias didáticas para você conseguir que aconteça a aprendizagem essas coisas devem andar juntas e então a gente se aprofunda a gente tenta responder perguntas básicas como é que uma pessoa aprende então você tem aí diferentes reflexões para responder perguntas como é que a pessoa aprende que são estratégias então de ensino e aprendizagem é isso basicamente essa eu parto repito do princípio de que você quem aprende ele deve estabelecer determinadas relações e essas relações ele faz a partir do que ele sabe esse é um princípio básico que me parece determinante para conseguir as aprendizagens tem muita coisa aí para para se falar tem uma tem um amigo meu que fez uma piada que disse o seguinte um professor foi dar uma palestra tá aí quando terminou a palestra um amigo perguntou para o palestrante e aí perfeito aí perguntaram a um que estava na plateia e aí não entendi nada então não há ensino se não é aprendizagem isso pode ser isso pode ser problemático porque se não é aprendizagem você não ensinou é difícil isso você pode tentar contribuir você pode transmitir algum tipo de informação mas se a pessoa não conseguiu a pessoa atribuir significado a o que você está falando aí não acontece a aprendizagem esse é um tema já que seria um tema mais para discutir didáticas particulares né professor indo para a retomada da pós-graduação a UERN vinha de um de um mestrado de meio ambiente certo que acabou não progredindo e aí ela precisava ter seus cursos de pós-graduação quando o senhor assumiu a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação o seu nome foi em 2007 foi isso não me lembro não lembro o ano né tem que ver a primeira gestão do doutor mito que foi em 2005 2005 foi em 2005 2005 como foi esse desafio como é que o senhor organizou a retomada da pós-graduação da UERN bom era um tremendo desafio porque o que estava em jogo era a condição de universidade da nossa instituição a gente tinha que ter programas tinha que ter programas depois da graduação então a estratégia era a possível você tem que identificar potencialidades a gente sabia quais eram as exigências para que a CAPES aprovasse um programa de mestrado então a gente sabia qual era o aplicativo dominava o aplicativo que se exigia que você tinha que estabelecer áreas de concentração que o programa ia atender linhas de pesquisa e você tinha que ter professores com uma produção científica condicente com o que você estava propondo você tinha que justificar o significado sociocultural da sua proposta você tinha que produzir um bom documento para justificar a criação do curso então o nosso primeiro passo foi ver onde a gente tinha potencialidades onde tinha professores que tinham publicações que tinham produção que poderiam entrar como corpo docente de um futuro programa depois de graduação e então identificamos em física em informática e em letras isso foi o que fizemos em física nós tínhamos um núcleo forte na UERN e tínhamos colegas nossos que estavam na antiga SANG agora o FERS que eram professores formados muitos deles formados na UFRN doutores todos tá e então fizemos uma a proposta nossa foi um programa em parceria as duas instituições conversamos com o reitor da UFRN na época e apresentamos a proposta recebemos ajuda de colegas da federal do Ceará da UFRN na formatação da proposta e lançamos a proposta e a proposta foi aceita aí deu certo a mesma estratégia a gente desenvolveu em informática criamos o curso de informática com professores da UERN e da antiga SANG hoje UFESA depois esses programas se tornaram programas só da UERN e que tem colaboradores na UFESA atualmente o outro programa que tinha potencialidade era em letras só que lá em Pau dos Ferros lá em Pau dos Ferros mas tinha doutores formados na área de letras aqui também no campus no campus central e o que propiciamos foi esse encontro dos professores de ambos os campos não é? e essa proposta inicialmente não foi aceita a primeira proposta mas a gente entrou com um recurso e conseguimos também a aprovação do mestrado em letras e hoje é um dos melhores do país hoje esse programa cresceu e já tem um doutorado em letras o coordenador do primeiro mestrado foi o professor Gito Sampaio um lutador por esse programa verdade e isso avançou mas os desafios foram criados mas do mesmo jeito que são criados você tem que manter e aí a gestão do doutor Milton Sampaio que propiciou o que propiciou propiciou em primeiro lugar uma coisa extraordinária naquela época que era a criação de um programa de um programa de bolsas de produtividade com recursos próprios a UESNI criou um programa de bolsas de produtividade do jeito que tem bolsas de produtividade do CNPQ então nós criamos um programa na gestão do doutor Milton Sampaio que com o apoio da governadora Vima de Farias e criamos esse programa que esse programa foi uma um estímulo não é aos professores a todos mas particularmente aqueles professores que já estavam no corpo do centro dos programas que tinham sido criados e criamos também outro programa que era o programa de apoio à participação em eventos com recursos próprios e na época os investimentos da UESNI foram investimentos maciços na formação de professores essa estratégia se reveste no fato de você ter hoje praticamente programas de reposição de graduação em todas essas áreas porque se formaram professores além do que se formaram os concursos viabilizaram a vinda de doutores então eu acho que essa foi uma contribuição importante da gestão do doutor Milton Marques na 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 criação e ampliação da pós-graduação na UESNI a UESNI tem um investimento muito alto na formação de seus professores que muitos professores entraram na UESNI sem ter a condição de doutorado hoje é muito mais difícil praticamente os programas nossos quando se faz concurso já é pedindo já é pedindo a formação em nível de doutorado mas na época não era assim eu lembro que eu fui fazer uma matéria para uma revista dessas revistas anuais que a gente faz todo ano fazer um reportagem sobre o primeiro doutor da UESNI agora me foge o nome dele eu sei que ele hoje é professor da UFESA me foge o nome dele eu e o Jorge Jorge eu e o Jorge eu fui lá na UFESA entrevistá-lo inclusive ele foi em 95 quer dizer a UESNI demorou quase 30 anos para ter seu primeiro doutor é foi para você ver sim e hoje nós temos uma maioria de doutores exatamente a maioria dos professores da UESNI eu lembro quando eu entrei como assessor de imprensa já aqui da universidade e a gente já entrou já estava na contagem regressiva para ter uma maioria de doutores e aí teve um peso muito grande dos doutorados e mestrados interinstitucionais também o senhor já pegou o início desse projeto sim a gente a gente trabalhou tentamos na época a criação de um programa interinstitucional na área de direito que depois deu certo mais na frente também tentamos fazer isso na área da saúde que também deu certo mais na frente mas não foi na nossa gestão que a gente materializou foi mais para frente mas a gente estava trabalhando em essa direção que era a criação desses programas interinstitucionais havia um desafio também para segurar os doutores também também daí a importância desse programa de bolsa de produtividade é difícil porque as pessoas tem sua história de vida e se tem oportunidade de voltar para para a sua cidade inclusive para um contexto de pesquisa essa dimensão da fixação dos doutores é uma política que estava presente se faziam coisas mas não sempre se conseguia não sempre se conseguia tem uma mobilidade que existia não sei como é que está isso hoje no nosso departamento hoje está mais tranquilo mas tem uma época que professores doutores nossos da física migraram para o FRN ou migraram para para a ofensa nos últimos anos a gente não tem essa migração tem uma estabilidade é bem interessante escutar a sua perspectiva professor como os cursos de pós-graduação tem auxiliado e a gente ainda no capô universitário temos um pensamento muito incerto assim de certa forma de concluir a graduação para que caminhos vamos aí com o projeto de pós-graduação da UERN a gente vê que os caminhos ficam muito mais claros para a gente ainda bem no início como é que foi a recepção dos alunos para irem migrando como é que esse programa tem se desenrolado para atrair cada vez mais alunos que veem a pós-graduação como uma continuação dos seus estudos uma possibilidade pois aí eu não tenho a possibilidade eu saí da 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 tranquilas não é eu não estou sabendo hoje como é que está a demanda dos programas não é se tem uma demanda muito grande não estou sabendo não é nos primeiros se fizeram a a seleção a gente atendeu todas as vagas que estavam disponibilizadas foram atendidas e a CAP nos ofereceu um conjunto de bolsas que isso propiciou a a a vinda de estudantes de outras regiões para para Monsoro e essa experiência realmente eu não posso acompanhar porque faz muitos anos que eu não estou envolvido diretamente com a dinâmica dos programas de pós-graduação esse período tem ficado acredito mais estável porque tem muitos alunos de fora que estão entrando que já englobam dentro da pós-graduação pelas facilidades que o programa tem auxiliado está falando no sentido da formação da importância da formação continuada certo eu atuo na pós-graduação não atuo na UEN eu atuo na ofensa eu sou professor colaborador do mestrado profissional em ensino de física que são ex-alunos meus que hoje são doutores que são professores me convidaram e eu estou lá desde a criação do curso de ensino em rede que é um mestrado nacional profissionalizante em ensino de física a demanda desse mestrado tem sido extraordinária que é uma maneira de você formar professores que estão na ativa professor a gente voltando um pouquinho sobre essa construção da pós-graduação além das bolsas como é que foi também a construção da estrutura física como é que vocês conseguiram reaproveitar as salas que tinham como é que foi a questão do laboratório como é que foi esse trabalho esse trabalho o fundamental era você atender os editais da FINEP que eram para o chamado CET-INFRA que eram editais para você melhorar a infraestrutura dos cursos então nesse sentido e a UERN tem crescido muito nisso aí em física em particular os programas do CET-INFRA tem criado uma infraestrutura de pesquisa que permite a UERN ter um curso doutorado então quando nós iniciamos o primeiro projeto interessante nesse sentido que já falei um pouco anteriormente foi o PRODEP que era o programa de desenvolvimento da pesquisa na UERN então aí criamos infraestrutura para os cursos que já estavam sendo criados essa estratégia era essa a estratégia era você atender os editais a UERN não tem condições a estratégia do país não é essa o financiamento da pesquisa no Brasil se faz por meio das agências financiadoras no que diz respeito à infraestrutura eram os editais da FINEP e a gente atendeu na gestão do doutor Mitomar que na minha gestão como projetor de pesquisa e produção a gente conseguiu já falei dois grandes projetos projetos milionários o projeto que criou os primeiros laboratórios e o PRODEP que está precisando infelizmente hoje de reforma professor a gente está chegando na reta final do programa o tempo voa queria saber alguma coisa que a gente tinha deixado de perguntar algum assunto que o senhor gostaria de abordar não eu acho que a gente conversou bastante não sei se eu atendi a expectativa que você tinha ótimo maravilha eu não sei se a coisa ficou aí toda com muita coerência mas como você falou é um papo é um papo então a conversa a gente vai para um canto vai para outro e a conversa flui dessa maneira não é isso mesmo é um bate-papo uma coisa que eu quero para os que nos estão assistindo é aproveitar não é para expressar a minha gratidão pelo acolhimento que eu teve e tenho na universidade já são esse ano você vai completar 30 anos que eu tenho um vínculo com a universidade do estado do Rio do Norte e 30 anos não é pouca coisa não então eu sou muito grato a UERN pela acolhida e pela oportunidade do meu desenvolvimento profissional tá muito grato pois é professor e o senhor dizendo isso com a pessoa com a bagagem que o senhor tem com a vivência internacional que o senhor tem para a gente da UERN também dá muito orgulho ouvir isso seu reconhecimento também eu queria registrar assim quando eu fui entrevistar o senhor para fazer a revista da UERN quando o senhor me explicou a estratégia eu achei fantástica a sacada que o senhor teve porque eu era aluno mas eu conhecia eu era aluno da graduação na época e eu sabia dessa situação que a UERN estava vivendo naquela época do risco de perder o status de universidade só que eu não conhecia em detalhes o senhor fez praticamente um catadão para salvar e deu certo e o senhor sabe a gíria do catadão e a gíria do futebol o senhor saiu pescando ali onde dava para fazer os programas e salvou a gente precisava e hoje a UERN está consolidando vários programas eu sempre sou cuidadoso no sentido de que quando se fala a minha contribuição é uma modesta contribuição tem muitas pessoas que contribuíram para a criação desse curso em primeiríssimo lugar os professores que formaram parte que formaram parte do corpo docente desse curso e apoio institucional que o doutor Mito Maki sempre sempre deu para a pós-graduação qualquer coisa praticamente tudo que a gente estava colocando em pauta o doutor Mito Maki fazia esforço por exemplo esse programa das bolsas de produtividade ele conseguiu a gente foi formato isso mas procurar o recurso no governo do estado o doutor Mito Maki conseguiu por isso que é importante eu me coloco como um coordenador de muitas pessoas envolvidas foram muitas mãos muitas mãos muitas mãos muito trabalho e o reconhecimento nesses 15 anos é um reconhecimento a todas essas pessoas que contribuíram são muitos nomes essa entrevista também é uma homenagem a todo mundo todas essas pessoas a gente trouxe o senhor porque o senhor estava à frente da pró-reitoria mas é uma homenagem também a todo mundo que contribuiu de um momento muito dramático para a universidade que realmente foi aquela época ali e foi uma volta por cima e hoje a gente orgulhosamente fala de todos os cursos todos os programas de pós-graduação que a URN hoje agradece professor muito obrigado pela prestígio em nos atender e que seja a primeira de muitas entrevistas que o senhor vem aqui dar no Wernicast depois a gente vem fazer um programa aqui só para a gente falar de Cuba e União Soviética só para contar essas histórias brigadão professor a gente vai ficando por aqui agradecer pela vinda Albert você vai vir outras vezes está batizado hoje no Wernicast próxima semana a gente vem com mais um programa um abraço e até a próxima tchau